Olá a você! Voltamos então a problematizar agora o nosso projeto de pesquisa, ou especificamente problematizar a nossa investigação, retomando detalhadamente, a partir do vídeo passado, cada uma das partes que constituem esse grande primeiro momento da investigação, que é o momento que trata do problema. Conosco vai estar novamente, com muito prazer, com muita competência, professora Letícia. Olá novamente, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos continuar aí, né, falando acerca da construção do trabalho, né, do projeto, ou da metodologia científica, como nós desenvolvemos isso aí no meio acadêmico. Isso. O projeto, o problema de pesquisa, ou esta parte do projeto, trata especificamente da delimitação da investigação. trata da problemática da pesquisa. Nela, deve-se explicar como o tema está problematizado, que aspectos da realidade estão sendo colocados sob o olhar do pesquisador ou da pesquisadora, o que, em termos específicos, subjaz a investigação, ou seja, está na base da investigação, está sendo, então, objetivado na pesquisa. Trata-se de delimitar, né, em termos conceituais, o objeto de pesquisa. Isso. Aquele problema que você acredita que queira investigar, ou que chama a sua atenção, que te move de alguma forma, e pode ser ali uma realidade sua, ou da sua prática, enquanto professor, por exemplo, você vai transformar esse problema em algo passível de ser investigado, né? Como que eu vou tratar cientificamente isso e a partir de quê? Exato. Que problema, na realidade, eu vejo nessa questão que me instiga? Exato. Nós estudaremos mais adiante que esse problema nasce de um incômodo. Mas o incômodo em si não é um problema. A gente pode pensar, por exemplo, a partir do universo das matemáticas, você tem infinitos problemas na natureza. Um primeiro momento para você resolver os problemas é você equacioná-los. Uma equação matemática é uma forma de sistematização de um problema, que está aí disperso. Ele tem muitos sentidos. Quando você formula o problema, você vai dando alguns sentidos e até mesmo um só sentido. Então, quando você equaciona o problema, você faz uma fórmula e equaciona o problema. Ainda não resolveu o problema. Resolver o problema vai demandar empreender as investigações, sistematizar as informações coletadas e aí por diante. Mas você tem o primeiro momento de equacionamento do problema. É nesse momento que nós estamos aqui nele. Não é? Isso mesmo. Bem, então, nós já vimos, de acordo com a estrutura apresentada, que o problema pode ser dividido em quatro partes. Primeiro, eu apresento os motivos que me levaram à escolha do tema. Formulo, depois, uma questão de investigação. Penso o problema em termos de hipóteses e objetivos. Nós vamos falar bem sobre hipóteses e objetivos. E trato da relevância do estudo. Essas são as quatro partes que nós falaremos aqui agora detalhadamente. Não é? Então, a apresentação dos motivos, como o próprio nome diz, a apresentação é a parte do projeto onde se deve expor os motivos que levaram à escolha do tema de investigação. Então, é onde a Letícia falou. Eu tenho uma instigação inicial, um incômodo. Se eu sou professor, por exemplo, professor não tem nenhum incômodo em sala de aula, não é, Letícia? Não, de jeito nenhum. Sala de aula é um ambiente perfeito, tranquilo, ideal. Problemas não surgem em sala de aula. Surgem inúmeros problemas, nós sabemos, não é? Ora, mas nem todos esses problemas eu vou ter condição de investigá-los. Então, a instigação nasce de um problema que me chama mais atenção, não é? Enquanto professores, estou dando um exemplo mais de professor, Paulo, com sermos professores, né? E por pensarmos que vocês também, futuramente, estarão aí inseridos e inseridas em sala de aula, nos estágios. E tem também aqueles que estão procurando a formação, mas já lecionam há algum tempo. E pensar, por exemplo, na questão da indisciplina. Exato. Então, às vezes, você está dentro de uma sala, né? E você começa a observar que existe uma certa indisciplina por parte de determinadas crianças. E aí, aquilo começa a te instigar, de certa forma, né? Você começa a pensar por que aquilo está acontecendo. Ainda não é um problema, está te instigando. Exato. Então, você tem que formular um problema a partir daquilo ali. E como eu disse no vídeo anterior, nós somos investigativos por natureza. Por natureza, perfeito. Então, existem coisas e você já começa a formular hipóteses na sua cabeça. Eu acredito que aquela criança é indisciplinada por falta de limites, ou porque ela sofre com algum problema, né? Ou com um transtorno. Então, você começa a hipotetizar, mas você ainda não tem um problema. Você tem uma questão que te instiga. Tem instigações, perturbações, né? Incômodos. Então, de onde e quando surgiram essas motivações para a investigação? É disso que nós vamos falar nessa parte, ou nessa primeira parte, que é o problema. Que aspectos da vida cotidiana, da vida estudantil, da vida profissional, interferiram no processo de escolha desse tema de pesquisa? No caso de vocês, por exemplo, todos nós, aliás, ao chegarmos no ensino superior, ou na etapa superior da educação, já tivemos aí, no mínimo, no mínimo, 14 anos, 12 anos de experiências educativas, como estudantes, né? A minha motivação inicial pode ter surgido lá, né? Pode surgir agora, a partir de uma experiência que eu tenho, por exemplo, no estágio, né? Ou até mesmo da experiência com o processo de educação à distância, por que não? O meu problema de pesquisa pode ter uma motivação inicial nesses três universos e muitos outros. Sim. Nesta parte, então, deve-se expor, fazer uma exposição de dados biográficos que guardam relação com a escolha desse tema de pesquisa. Nós falarámos bem mais detalhadamente disso, mas a ideia é essa, né? Não se trata de uma autobiografia. Nós teremos um vídeo todo sobre a questão das motivações iniciais para o projeto de pesquisa. Aqui é só uma apresentação da estrutura, né? Então, não se trata de uma autobiografia de toda a vida, mas dos aspectos da vida do pesquisador ou da pesquisadora que guardam relação exclusiva ou específica com o tema de pesquisa. Isso, a gente vai apresentar, né? O porquê de se escolher aqui, né? E isso tem muito a ver com o lugar que a gente ocupa no mundo, né, Paulo? De onde a gente fala. E eu, particularmente, escolho trabalhar acerca da mulher negra por me autodeclarar negra. E quando chego no ensino superior, vi que eu não tive uma trajetória escolar contínua. O que me impediu de estar ali antes? Por que eu, enquanto negra, proveniente de classe popular, tive que optar por um curso noturno, longe, a 100 quilômetros da minha cidade. São questões que começaram a me instigar, mas que tinham muito a ver com as minhas motivações pessoais também, né? Muito interessante, né, Letícia? O que era algo aparentemente natural, passa a causar um estranhamento, e aí merece ser investigado, né? E agora está sendo investigado no mestrado, não é isso? A ideia? Isso, é assim mesmo. Então, feita essas primeiras reflexões e produzida alguma coisa em torno dessas instigações iniciais, nós passamos, então, especificamente ao equacionamento do problema, que é o quê? A formulação de uma questão de investigação. Veja, e o nome não é gratuito. Uma questão tem que terminar com uma interrogação. Sim. Muitas vezes, quando a gente interroga, pergunta a alguém sobre a questão de investigação dela, ela apresenta o tema. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente saiba formular uma pergunta. Esta pergunta é o nosso grande orientador. É a nossa grande orientação, né? Então, trata-se de formular ou uma, ou um conjunto de perguntas formuladas com o objetivo de quê? De indicar, mais precisamente, o foco da investigação. Então, a gente faz uma pergunta quando a gente consegue visualizar um ponto específico, um foco. O que significa dizer o seguinte, enquanto eu não conseguir formular a minha pesquisa, a minha instigação nos termos de uma questão, eu não tenho clareza sobre o que estou investigando. Exatamente. Importantíssima essa delimitação dessa pergunta e que ela seja clara para você e para quem vai ler o seu trabalho, ou a sua pesquisa. É essa questão que vai mover todo o seu empreendimento, né? Ela que é a geradora de toda a sua investigação, do levantamento bibliográfico. Isso. Essa questão tem que ser muito clara. Exatamente. Bem, e aí, uma terceira parte do problema seria a formulação de hipóteses e, a partir das hipóteses, os objetivos. E aí, conforme dissemos no vídeo 1, o que é uma hipótese? Hipótese, geralmente, ou há uma crítica sobre essa terminologia, né? Que a hipótese teria a ver com uma abordagem mais quantitativa, mais positivo, experimental, mais explicativa da realidade. Nós não somos adeptos dessa acepção no sentido exclusivo. Uma hipótese, como o próprio nome diz, do grego, hipo, ou provisória, não é permanente, definitiva, até mesmo falsa. E tese, afirmação. Então, o que é uma hipótese? É uma afirmação provisória. É uma falsa afirmação, uma falsa verdade. Não no sentido negativo ou pejorativo, mas no sentido de provisório. Não é? Esta parte, então, do projeto trata da explicitação destas hipóteses que orientarão o estudo. Exatamente. Não é? Como que você... Aonde você pensa que conseguirá chegar com o seu trabalho? Exatamente. Você meio que, mais ou menos, deduz alguma coisa, né? Você, mais ou menos, imagina que aquela questão está acontecendo, que aquela situação acontece por alguns motivos, mas você está hipotetizando, né? Só no final da pesquisa que a gente vai conseguir saber ou refutar ou confirmar aquela hipótese, né? O importante não é você não ter hipóteses, né? Ou tentar se isentar, tentar colocar-se de uma forma neutra no ambiente que você está investigando. Nós nunca somos neutros, né? O mais importante de você tentar se neutralizar é você ter ciência de onde você fala. Então, quem sou eu? De que ponto de vista eu estou falando? A partir de que referenciais teóricos? Mesmo que eles não estejam sistematizados. O esforço de fazer uma questão e hipotetizar é o esforço de tomar consciência de saber do lugar onde eu estou falando, né? Como diz lá o coelho para Alice, né? No País das Maravilhas e aí eu já não sei se é o coelho se é o gato eu acho que é o gato pergunta para ela o que ela estava fazendo ali e ela diz que não sabia muito para onde queria ir mas que ela tinha que seguir um caminho aí ele diz olha, se você não sabe para onde ir qualquer caminho vale. Então, veja as hipóteses nos dão uma orientação dão um sul ou um norte ou um leste ou um oeste eu vislumbro aonde eu quero chegar mesmo que eu depois mude a rota mas é importante que eu saiba aonde eu quero chegar e de onde eu estou partindo Então, uma hipótese é uma afirmação provisória aventada a priori a priori é um termo do universo da investigação científica ou seja antes da experiência eu me coloco essa questão essa questão essa tese afirmativa essa afirmativa antes de empreender a investigação e depois eu a retomo no sentido de perceber se ela está mais ou menos certa serve, portanto como uma orientação podendo ou não ser confirmada depois da pesquisa uma pesquisa não necessariamente é um trabalho de confirmação daquilo que eu afirmei muitas vezes uma pesquisa como dizem os teóricos da ciência atuais uma pesquisa muitas vezes pode ser ou deve ser uma refutação do que eu inferi antes do que eu construí antes para alguns só é pesquisa aquilo que pode ser refutado não necessariamente uma confirmação então a partir da apresentação das hipóteses pode-se explicitar o que está subjacente o que está na base em termos de conceitos da pesquisa depois de formuladas as hipóteses e a rigor para cada uma das hipóteses eu terei um objetivo esses objetivos então serão divididos conforme eu apresentei nós falamos em objetivos que eu vou alcançar ao final do processo ou objetivos que eu vou alcançando no decorrer do processo aqueles objetivos que eu alcanço ao final do processo são os objetivos distantes são os objetivos gerais são os objetivos mediados aqueles que eu alcanço a cada passo do projeto são os objetivos próximos imediatos ou específicos posso exemplificar isso? então olha só pessoal diante de algumas hipóteses volto a citar aqui a questão por exemplo da indisciplina escolar você começa a hipotetizar algumas coisas você tem mais ou menos ideia do que pode estar causando aquela questão mas você vai traçar objetivos e a gente precisa de objetivos em tudo não só no trabalho acadêmico na nossa vida no cotidiano nós temos metas a serem alcançadas e o que você quer descobrir o que você quer elucidar com a sua pesquisa é o seu objetivo geral porém para chegar nesse objetivo geral você precisa passar por outros menores então já que eu quero por exemplo responder a questão da indisciplina na escola os motivos que levam os alunos do quinto ano a indisciplina escolar então eu terei que ter objetivos menores anteriores a esse pensar por exemplo na história da infância pensar na criança contemporânea quais as questões que podem estar relacionadas à infância o uso das mídias uma série de coisas podem ser objetivos mais próximos para que você chegue ao conhecimento do objetivo melhor exato pensar em termos de causas pensar em termos do ambiente que a criança está inserida então se as causas investigaram o passado daquela criança como é que ela chegou aqui pensar em termos de ambiente portanto observar o comportamento da criança naquele lugar cada uma dessas estratégias é um objetivo específico que eu vou alcançando e à medida que eu vou alcançando eu vou construindo um cenário mais amplo que me permite então ao final um relatório complexo sobre aquele fenômeno que eu estou investigando no caso a disciplina ou a indisciplina bem ainda no problema de pesquisa nós teremos por fim a relevância do estudo nesta parte nós buscaremos destacar as contribuições do estudo basicamente a partir de três referências o quanto esse estudo é importante para mim então a referência existencial eu no mundo estou instigado por um determinado tema e o problematizo à luz dessa instigação pessoal existencial importante importantíssimo nós vamos ver quando falarmos especificamente das motivações mas eu não sou sozinho no mundo e o meu trabalho está inserido num universo muito específico que é a academia aquela instituição social que ao longo da história aparece como uma preocupação muito específica que é construir conhecimento de maneira sistematizada rigorosa sistemática então a relevância do estudo deve também falar algumas palavras sobre a relevância do meu estudo para esse universo acadêmico em que termos esse tema que eu estou agora propondo já foi investigado muito pouco há alguma nuança que não foi ainda refletida sobre ela alguma parte algum aspecto que eu entendo que há que se falar ainda e por fim a relevância social que é muito desejável mas que nem sempre a gente vislumbra a relevância social de um trabalho pode ser percebida depois de alguns séculos os trabalhos de Einstein foram percebidos muito depois e são até hoje relevantes foram percebidos depois de muito tempo mas isso não quer dizer que eu não tenha uma preocupação com isso não posso também cair num certo praxismo ou utilitarismo a minha pesquisa tem que ser alguma coisa que seja útil nesse tempo não tem que cair nesse radicalismo nesse sectarismo nem tenho que vislumbrar um trabalho que não tem significação social nenhuma e nem tenho que pensar um trabalho que seja útil no sentido de utilitarismo eu vou aí no meio de campo nem tanto ao mar nem tanto ao perco você toca num ponto que eu acho de suma importância Paulo que é pensar na importância pessoal naquela questão que te move porque nós vamos passar muito tempo às vezes numa graduação você passa pelo menos seis meses no mestrado você fica dois anos no doutorado quatro anos falando sobre um assunto então ele tem que ter significância a importância para você é isso bem terminamos essa parte né e aí a gente passa depois detalhadamente no próximo vídeo para a questão das motivações para a investigação inicial que a gente vai falar bem detalhadamente um abraço e sucesso a vocês